Supervídeo Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays, pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá, Fisconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893, Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervídeo Locadora, aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Vamos atravessar a ponte ou pegar as barcas. Tem gente carioca lá em Niterói. Renata Cardoso é com você, esta sereia loura. Esse é meu rio. Olá galera do programa Gente Carioca, nós estamos aqui diretamente de Niterói, do Clube Naval em Jurujuba, onde está acontecendo o tradicional desfile da Pada. A Pada é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos. A instituição já existe há 43 anos aqui e infelizmente hoje passa por situações bem difíceis. E eles estão fazendo eventos para angariar fundos para a instituição. Hoje nós vamos assistir um pouquinho do desfile, onde várias grifes de Niterói, várias lojas, acho que são oito grifes. E tem nove estandes aqui que estão apoiando o evento. É um evento lindíssimo, com muita moda, muita gente bonita, muita gente da alta de Niterói. O programa Gente Carioca tinha que estar aqui presente também para prestigiar o evento. Sandrinho, mostra só um pouquinho do desfile aí para o pessoal ter um gostinho. Para quem sabe ano que vem todo mundo está ajudando aí também participar aqui em Niterói. Somos todos bem-vindos. Bom gente, como vocês podem ver, o desfile está rolando aqui atrás. Essa coisa é lindíssima, gostosa de assistir. E você também que está querendo de repente colaborar, pode dar uma olhadinha aqui embaixo. Número da conta, site, e-mail para entrar em contato. E agora nós vamos conversar com uma das diretoras sociais, a Sônia Andrade, da APADA. E inclusive eu tenho o prazer de ter essa belezura dessa loura aqui como minha colunista sobre mulher. No Jornal Revista Mix. Sônia, conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo com a APADA hoje. Bom Renata, a APADA passa pela pior fase nesses 43 anos de APADA. Os recursos desapareceram, a APADA só sobrevive com os eventos. A Miriam, que é uma presidente que não tem salário, todo mundo trabalha por amor, mas o órgão público não olha pela APADA. Nós temos dinheiro retido, que não é entregue para as creches, porque ninguém sabe porquê. Então a APADA passa por um momento difícil, correndo o risco de fechar. É esse o problema da APADA desses 43 anos. A gente sabe que toda essa verba de hoje do evento, de todos os meses que vocês costumam realizar os eventos para Angaria Fundos, são destinados para atividades, para tratamentos. Quais são os tipos de tratamentos ou quais tipos de atividades? Bom, na APADA nós temos o serviço de psicologia, de fonoaudiologia, duas creches mantidas pela APADA. A parte pedagógica vai bem, mas a parte interna da APADA não está nada bem. E se alguém quiser fazer alguma doação, como é que pode ser feito? Nós temos o nosso site, que vai aparecer no vídeo, com a conta no Banco do Brasil, que vocês podem fazer doações e entrar em contato, conhecer a instituição. Isso nos dará o maior prazer. Eu sei que todo mês vocês costumam realizar eventos. Já tem alguma coisa programada para o mês de julho ou agosto? Estamos aí preparando para a famosa feijoada em agosto da APADA. É no Clube ABB em São Francisco e eu contaria com a divulgação de vocês. Com certeza estaremos juntos e fortes. Soninha, muito obrigada. Gente, programa Gente Carioca aqui diretamente de Niterói, do Clube Naval. E vamos curtir mais um pouquinho do desfile, Sandro? Bom, gente, desfile bombando. Já deu para perceber que está um sucesso hoje. Graças a Deus, muita gente de Niterói, do Rio, participando das adjacências aqui. E nós estamos aqui no stand de um dos colaboradores do evento, que aliás, todo mundo está de parabéns. A gente está presente, participando, prestigiando. E ao meu lado a Rejane, da Onodera, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho na clínica de estética, que está aqui também mostrando o seu trabalho. É toda uma parceria e todo mundo crescendo junto, né, Rejane? Isso, a Onodera faz um trabalho diferenciado na parte de estética, onde a gente trabalha com o bem-estar dos clientes, a beleza de dentro para fora. E nada mais belo também que trabalhar nos eventos filantrópicos. Por isso que a gente está aqui presente no evento da APADA. A gente sempre participa do evento da APADA. No ano passado, a Onodera fez o Natal Solidário, onde as nossas clientes adotaram cada criança da creche da APADA. Foi muito bacana. A gente fica na Roberta Silveira, né? Temos estacionamento, tratamentos estéticos, corporais, faciais. E o mais importante é o bem-estar das nossas clientes. Nossa, eu já estou me sentindo bem só de estar do lado dela. Rejane, o que você está achando do evento aí? Estou achando um barato. Está todo mundo muito motivado, bastante movimentado. Olha que lindas noivas agora que estão desfilando. Estão maravilhosas. Maravilhoso o evento. Eu acho que a sociedade tem que participar mais, que no próximo ano venham muito mais pessoas no evento. O evento está ótimo, mas cada ano com mais gente, mais pessoas participando, mais a gente vai poder ajudar a APADA. É isso aí, Rejane. Parabéns pela sua participação. E é isso aí, Sandrinha. Vamos continuar entrevistando o pessoal presente e curtindo sempre esse desfile lindíssimo. O programa Gente Carioca fazendo a cobertura desse desfile lindíssimo. E aqui ao meu lado, a Miss Niterói 2012, Nayana. Como é que está sendo essa participação aí no desfile, Nayana? Está sendo muito boa, muito proveitosa, pois é sempre bom valorizar a beleza e os eventos beneficentes de Niterói. E aí, conte um pouquinho pra gente sobre os seus trabalhos. Como é que surgiu ser Miss Niterói 2012? Então, eu participei em 2011, fiquei em terceiro lugar. Aí fui pro estadual, fiquei entre as 12 finalistas. E participei em 2012 e consegui vencer. E desde então trabalhos e trabalhos. Pra conciliar com a faculdade, tá complicado, mas é um amor pela cidade. Quais são os projetos agora pros próximos meses ou até o final do ano? Então, passar a faixa, que vai ser no final de julho, acredito eu, pra ver a eleita no Rio de Janeiro, dia 10 de agosto. Isso aí, minha querida, parabéns pela participação, tá? Obrigada, gente.